Para Jair Messias Bolsonaro, que defende a tortura e a morte, e a morte em massa. Em 1999, pregava uns 30 mil mortos. Com a pandemia, foram centenas de milhares de mortes. E é para Carlos Alberto Brilhante Ustra, torturador e assassino. Idolatrado e sempre citado por Bolsonaro, que já confessou. Na cabeceira da sua cama, a embalar os seus sonhos, tem o livro do torturador Brilhante Ustra. Agora, de novo, Bolsonaro ameaça o último obstáculo ao exercício do seu poder. O poder absoluto, seu e dos militares. Esse último obstáculo, de novo sob ameaça, é o Supremo Tribunal Federal. Porque se você aumenta o número de milho supremo, você pulveriza o poder deles. Eles passam a ter menos poderes. Poder absoluto, de outra forma, a deste século XXI. Mas nem por isso poder, menos ditatorial. E é dever de cada um, de cada uma que tenha informação, consciência e humanidade impedi-lo. Esse a seguir é um conto do escritor Mário Benedetti, que nasceu em Passo de los Toros, Uruguai, a 14 de setembro de 1920 e morreu aos 88 anos, em 17 de maio de 2009, em Montevideo, Uruguai. Mário Benedetti viveu 12 anos no exílio. Neste livro, Correio do Tempo, o conto Com os Golfinhos, é uma carta de Maria Eugênia para a mãe, Paulina. Acho que você vai entender por que não começo esta carta com Querida mamãe, como eu fazia na distância das minhas antigas férias. A essa altura, nós duas sabemos, você sempre soube, eu há apenas três anos, que você não é minha mãe, assim como Pedro Luiz também não era meu pai. Agora que ele está morto, me dá um pouco de pena saber que você ficou irremediavelmente sozinha. Mas tenho muito mais pena dos meus pais verdadeiros. Sei de fonte segura, como você, que eles foram jogados de um avião no mar e que foram jogados vivos. Agora é quase impossível provar se isso é verdade ou mentira. Mas tendo a achar que é verdade, pois a comprovada sanha dos amigos de Pedro Luiz, embora ainda nos impressione e nos repugne, foi uma coisa bem real. No ano em que cheguei à casa dos meus avós, vez por outra ainda sonhava com você e com ele, e não podia evitar uma última onda de carinho. Na época, eu não sabia de toda a verdade. Mas agora, quando Pedro Luiz aparece nos meus sonhos, acordo completamente enojada e quase sempre tenho que correr para vomitar no banheiro. Com você é um pouco diferente, pois de certo modo também foi vítima. Lhe meteram nesse escárnio sem ao menos se darem ao trabalho de pedir seu consentimento. Agora, reconstruindo nossos ambíguos 15 anos de vida em comum, lembro o estranho olhar que, em certas ocasiões, cada vez menos frequentes, você me dirigia. Um olhar que então só me causava estranheza, mas que agora posso, ou talvez queira, imaginar que queria dizer, usurpei o lugar de outra, ou acho que ela gosta de mim, mas não mereço, ou qualquer dia vão tirar ela de mim. Era isso? Por outro lado, tenho a impressão de que minha presença não só não contribuiu para a união de vocês como casal, mas, pelo contrário, causou uma deterioração irremediável. Já que, para o nosso peculiar estilo de vida em Mendoza, um divórcio ou uma simples separação era algo, no mínimo, inconveniente, que os companheiros de armas de Pedro Luiz jamais permitiriam. Mas como vocês podiam conviver com um passado tão infame? Como podiam deitar e fazer amor? Ou será que nem faziam? Sabendo que dos dois lados da cama apareciam e os olhavam os fantasmas dos meus verdadeiros pais. Como é que a vida cotidiana pode continuar normalmente, sabendo que se baseia numa ação ignóbil? Meus avós me amam, me mimam, me falam dos meus pais, tentam criar em mim um novo estímulo para viver, mas nos meus 18 anos atuais confesso que minha vida está destruída. E, nas minhas noites, há outra fantasia recorrente em que eu também me jogo no mar. Por quê? Para quê? Para me unir aos meus pais. Ora, no sonho eles me recebem muito juntos, de braços abertos, rodeados por golfinhos solidários que também se juntam ao festejo. E, quando, enfim, acordo, ainda permanece em mim a sensação de ternura mais nítida de toda a minha existência. Tenho na minha mesa de cabeceira a foto dos meus pais e sei que venho deles e de mais ninguém. As adorações de Pedro Luiz sempre me pareceram pura hipocrisia e, se as guardo na memória, é para repelir todas elas. Sinto, ao contrário, que tuas demonstrações de carinho eram sinceras e eu as conservo como uma coisa positiva em meio a uma imensa fraude. Quem sabe um dia eu consiga reunir forças para voltar a te ver. Mas, por enquanto, não. Ainda estou cheia de rancores e rancorezinhos. Depois de todas as comunhões, missas e homilias a que você me levou, não fiquei apenas sem pais, mas também sem Deus. Gostaria de saber o que você dizia ao seu confessor e, principalmente, o que ele lhe dizia. Apossar-se de uma filha, de pais desaparecidos e ou assassinados por tua gente, é pecado mortal ou venial? Com quinze pais nossos e sete avemarias, a ficha fica limpa? Não posso rezar para um senhor cujos representantes acobertavam cristamente os carrascos. Agora compreendo o apelo rebelde do Cristo crucificado. Pai, por que me abandonaste? Ele, pelo menos, dizem que ressuscitou, mas meus pais, afogados, não voltaram. No melhor dos casos, não estão rodeados de apóstolos, mas de golfinhos. Talvez Deus, se existe algum, não more lá no altíssimo, mas no mais profundo dos mares. E lá onde está, ignore tudo, embora, de vez em quando, abra suas brânquias e distribua bênçãos. Não descarto que uma noite dessas, eu que não sei nadar, afinal me decida e mergulhe para buscá-lo. Assim mesmo, sem boias, mas com a mochila cheia de recriminações. E mais nada. Tchau, Paulina. Tchau, Paulina. Legenda Adriana Zanotto